Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo, do quinto ciclo de palestras da computação e primeiro seminário de pesquisa do grupo de computação aplicada no campus Valença. Hoje é a nossa segunda palestra. O nosso palestrante de hoje é o professor Matusalém Guimarães. O professor Matusalém é técnico informática pelo IFBA, antigo Cefete, tem graduação em sistemas de informação, é especialista em segurança da informação e a redes de computadores, tem ciência de big dados e big data, atuou como técnico de informática na área de manutenção de computadores, servidores de Windows e Linux, atuou como consultor independente na área de segurança, possui experiência no desenvolvimento de sistemas da desktop, web e mobile, instrutor certificado da Cisco, CCNA e OAT, Cyber, OPS e Linux, developer Android, responsável pelas academias da Cisco, Oracle Academy do IFBA, campus Valença. É professor de computação efetiva com dedicação exclusiva do IFBA e muitos de vocês o conhecem porque é professor de vocês aqui do campus. A palestra dele será sobre cibersegurança, desafios e oportunidades. O professor Matusalém, deixo a palestra com você, temos 45 minutos, mas o tempo não é limite, pode extrapolar com tranquilidade, temos folga, uma boa palestra a todos, até mais. Oi pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse evento que foi pensado com muito carinho e está sendo muito bem organizado pelos coordenadores e pelos professores aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, e temos um prazer imenso de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco das nossas experiências e dos nossos saberes a respeito de diversos temas que já foram tratados nesse evento. Então, parabéns à organização, parabéns aos professores envolvidos, agradeço imensamente o convite, para mim é uma honra poder estar aqui participando ao lado de colegas tão brilhantes, com muita tranquilidade. Hoje o nosso tema será, como o professor Eduardo Campuzzi nos citou agora, é cibersegurança, desafios e oportunidades. Então, nós vamos tratar desse tema que está tão noticiado, com certa constância, sobretudo nessa época de pandemia, onde estamos desenvolvendo o trabalho remoto, a maioria da sociedade, e na área de computação isso teve um grande impacto. Essa mudança que antes era gradativa, hoje se tornou radicalmente extensa, do trabalho remoto. Então, como lidar com essa situação, essa circunstância que nós estamos vivendo, que pegou, entre aspas, todo mundo de surpresa, como nós vamos lidar com isso. Então, tem aí desafios e temos aí também as oportunidades. E cibersegurança é um tema que chama a atenção de todos nós. Acho que quase todo mundo que vai para a área de computação gosta do assunto, que envolve redes, envolve segurança de segurança, envolve sistemas operacionais, envolve o termo hacker. Então, isso tem muito, até um certo ponto, uma certa mística em torno desse assunto. Muita gente que não compreende, de fato, os fundamentos disso, acho que é quase que um apertado de um botão, uma coisa mágica que acontece, os computadores são invadidos. Geralmente, a gente vê isso nos filmes. O estereótipo do hacker, a forma como eles agem, então, tudo é muito místico nessa área. E boa parte, um pouco até fantasiosa. Mas vamos tratar disso do ponto de vista mais pé no chão. E eu considerei isso aqui um bate-papo. Então, fiquem à vontade aí para participarem no chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O professor Dr. Eduardo vai estar mediando aí as perguntas. E vão estar aí fazendo os comentários que vocês colocarem nas perguntas aí, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos falar aqui hoje, né? Como já foi apresentado, essa parte de tornação desnecessária, mas temos aqui a nossa agenda de hoje. O pessoal que está nos acompanhando no YouTube, está legal para vocês aí? O áudio está saindo bem? Se tiver algum problema com relação ao áudio, vocês sinalizam aí para que a gente possa verificar aqui se alguma questão nossa, tá certo? Então, gente, vamos tratar hoje na nossa agenda sobre o profissional de cibersegurança, quais as características dessa profissão. Vamos falar um pouco sobre o itinerário formativo, que é as nossas opções de formação técnica na área. Vamos falar também sobre os desafios e as nossas oportunidades. Então, essa é a nossa agenda de ganhamento, tá bom? Espero que seja um bate-papo aproveitoso para todos nós. Bom, cibersegurança ou cibersegurity, né? Em inglês. O que significa isso? Na prática, né? É uma prática que protege os computadores e os servidores. Aí você coloca dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, né? IoT, por exemplo, também super na moda, né? Rede de dados contra ataques maliciosos, né? E vamos entender esses ataques maliciosos desde tentativas de invasão ao sistema, né? A quebra de sistemas, até mesmo infecção por vírus, né? E outros tipos de maus. Então, tudo aquilo que vai causar dano aos nossos sistemas informatizados, aos nossos sistemas computacionais, está envolvido aí na prática da cibersegurança, que é proteger esses dispositivos, ok? Então, além do termo cibersegurança, nós temos também aí a segurança da informação e cibersegurança. Parece que são sinônimos, mas na verdade não são, tá? Cibersegurança está mais voltado para a parte digital da proteção, né? A parte informatizada, vamos dizer assim. Enquanto a segurança da informação está ligada também a essa área, mas envolve também aspectos físicos, tá certo? Uma proteção física dos ambientes também. Então, tem essa pequena distinção que muitas alturas na área fazem a esse respeito, tá certo? Mas porque fica aparecendo às vezes que é o mesmo tema e que são sinônimos, né? No fundo, no fundo, na prática, no dia a dia, são. Mas tem essas pequenas diferenças aí, tá certo? Bom, a respeito do que nós vamos falar hoje sobre o profissional de cibersegurança. O que ele faz? Bom, o dia a dia de um profissional desse, basicamente, é proteger os dados comerciais, fazendo, assim, análise do ambiente de tecnologia da informação das empresas, né? Tentando, aí, identificar quais são as vulnerabilidades existentes nesses ambientes e recomendar as melhores práticas de proteção de dados para a redução de ameaças, né? Então, quando a gente fala sobre o papel de um profissional como esse, né? Caso você esteja aí nos assistindo com vontade de participar da área, de atuar, e você pode estar vindo aí cheio de expectativas, imaginando como deve ser o dia a dia do profissional como esse, né? Então, tá aí. Então, resumidamente, né? Claro, é um resumo, é uma definição só para nós nos situarmos de quais são as tarefas que ele exerce, tá? Claro que as atribuições são extensas. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas, mas a fila é muito grande, tá? Mas posso dizer para vocês com propriedade, né? Que é uma área extremamente boa de se trabalhar, né? É prazerosa trabalhar, no que pese muito estressante. Temos aí a participação aí no chat de algumas pessoas, né? Que são, que trabalham nessa área já há muito tempo. E eu estendi o convite a outros profissionais também, espero que eles compareçam aí e possam também participar de alguma forma aí. Então, eu posso dizer para vocês que essa atividade, ela exerce sobre o profissional de tecnologia de informação características que posso dizer para vocês, assim, que elevam o nível de estresse em alguns momentos, né? Vamos aqui lembrar só o que está acontecendo no mundo com os ataques de ransomware, né? Esses ataques de sequestro, né? Que você vem com produtos maliciosos que são capazes de infectar uma rede de computadores e todos os dispositivos, né? E aí, basicamente, sistemas operacionais, o Windows e Linux também, né? Tem até alguns casos desse tipo. E eles criptografam os dados e ele fica inacessível, né? Aí eles fazem a chantagem, né? Você tem que pagar o resgate e é como se for um sequestro, né? É um sequestro da informação. E você está com o seu equipamento dentro da sua empresa, você está com o seu notebook debaixo do braço, né? Ninguém chegou, botou uma arma na sua cabeça, ninguém invadiu fisicamente a sua empresa, mas alguém... Esse papel da interconexão, né? Da virtualidade, olha o impacto que ele causa nas nossas vidas, né? Você pode estar dentro da sua empresa com portas fechadas, com segurança na porta, você pode ter tudo isso. E mesmo assim, um cara de qualquer país aí do mundo pode estar direcionando um ataque para a sua empresa e a partir de agora, nada do que você fez de segurança física protegeu você, né? Ou, por exemplo, ah, meu notebook estava aqui comigo na minha sala, ele está cheio de senha, está cheio disso, daquilo, outro, mas, no entanto, isso não vai livrá-lo de um ataque como esse, por exemplo, né? E, como você já deve ter visto nos noticiários da TV, sempre tem os comentários a respeito disso, né? Tem que se pagar. E os caras cobram uma cifra enorme e eles pedem, muitas vezes, pagamento em cartão de crédito, em alguns casos, já vimos isso, e em criptomoedas, né? Bitcoin, por exemplo, que seja feito o pagamento disso. E sempre é da ordem de milhões, né? É por isso que, geralmente, eles estão visando grandes empresas. Empresas que têm um grande poder aquisitivo em que eles possam cobrar as cifras da ordem de milhões. Nos Estados Unidos, foi um alvo de diversos ataques de renda nos últimos anos. O Brasil, o mais recente, foi das lojas de renda. Todo mundo acompanhou isso nos noticiários, né? Eles já conseguiram restabelecer os seus sistemas e tudo, entre aspas, voltou à normalidade ali, né? Enfim, não vamos tratar de que forma eles fizeram isso, né? O governo brasileiro também passou por isso recentemente. E outras empresas também no Brasil já vivenciaram isso. Fora, o cidadão, né? Eu conheço pessoas, assim, que não são empresários, enfim, pessoas, entre aspas, comuns, né? Não quero que ninguém seja comum, né? Mas, vamos chamar assim, né? Não são empresas, né? Pessoa física, e não é uma pessoa física, assim, não é uma digital influência, não é uma pessoa famosa, não é uma coisa, não é uma pessoa realmente comum, que acorda, que vai trabalhar e volta, que compra pão no final da tarde, que paga seus boletos, e, no entanto, foi infectado por um ransom, e aí não tem o que fazer, né? O cara tá pedindo resgate de milhões, o cara vai fazer o quê? Então, vai, vou formatar meu computador e pronto, né? E tá resolvido o problema, né? Vou reinstalar os sistemas, né? A gente tem muito formatado, né? Reinstalar os sistemas, e a vida segue. Perdi, perdi, perdi. Se não tiver o famoso backup, né? É isso que acontece. Então, esse é o dia a dia de um profissional da área de tecnologia de informação. Ele não é o cara que vai, por exemplo, proteger a rede, né? Ou os dispositivos de todas as formas, só a gente. Geralmente, ele é o cara que supervisiona tudo isso, e muitas vezes, a depender do tipo da empresa, né? E do papel dele, o carro que ele exerce, ele vai, de fato, atuar em coisas específicas, né? Mas, geralmente, é uma equipe, né? Não é uma pessoa sozinha que faz tudo isso, né? Você tem equipes, e por mais incrível que pareça, essa área de cybersegurança também tem as suas especialidades. Também tem as suas subdivisões, né? Você tem o pessoal que é especializado ali na parte de pen-teste, né? É o chamado teste de penetração de redes, que é o que a gente chama de hacker ético. É o cara que estudou os mecanismos e as técnicas, as ferramentas de invasão de sistemas, né? E comprometimento dos sistemas informatizados. E são capazes de quebrar código, a gente chama de quebrar código, são capazes de fazer análise de malware, ou até mesmo desenvolver malware. E conhecem muito bem sistemas operacionais, seja eles servidores do Windows, servidores do Linux, e outros, no caso. E eles conseguem fazer ataques nessas regiões. Geralmente, essas pessoas, elas são contratadas por empresas. E aqui eu recomendo, de fato, que as empresas, mais do que nunca, elas estejam isso no checklist dessa, que é preciso, se ela não tiver um time dentro, que possa fazer isso, né? Como é o caso das empresas como os bancos, né? Os bancos mantêm uma equipe especializada em teste de penetração. Para quê? Para garantir que as técnicas mais modernas utilizadas no mundo já possam ser testadas neles mesmos, em um ambiente de teste, né? Para que eles não sofram ataques. Eles estão tentando se antecipar ao ataque de um agente malicioso. Enquanto for um hacker ético, tudo bem, né? Mas se não for um hacker ético, imagine vocês, uma instituição bancária, hoje, sofrendo um ataque de ransom, e tendo todo o seu parque informatizado sequestrado. É uma coisa, assim, difícil de imaginar, porque os danos, né? O impacto causado não ser abenço, né? Basta a gente pensar, assim, uma das agências bancárias, quando são algo de explosão de caixa eletrônica, né? Às vezes, destrói muito mais do que o caixa eletrônico, a infraestrutura física do banco também acaba ficando comprometida. E se for em cidades pequenas do interior, por exemplo, né? Então, você só vai encontrar uma agência bancária daquela na próxima cidade, talvez na próxima cidade. Então, isso traz um dano enorme. Agora, imagina isso em escala nacional. Ninguém consegue mais ter acesso aos seus dados. Então, é uma coisa extremamente impactante, e eu imagino que o pessoal da área de segurança da informação, cyber security, deve estar sem dormir, e rezando todos os dias, né? Para que nada... E para que isso não venha a acontecer com eles, né? E além de rezando, obviamente, eles estão lá com a mão na massa, fazendo todos os testes, tentando aproveitar de todas as formas, e principalmente educando os seus funcionários. Porque não adianta você investir em toda essa infraestrutura, sendo que o funcionário, muitas vezes, é o elo mais fraco dessa corrente. A gente tem que pensar, eu repito sempre isso, né? Temos que pensar a segurança da informação em camadas. E a gente sempre usa esse modelo. Vamos imaginar uma cebola, né? A cebola tem várias camadas. Com segurança da informação, tem que ser sempre pensada em camadas. Não é uma solução, não é um produto, não é uma configuração, não é uma pessoa que resolve isso, né? Mas todos esses que eu citei aqui agora, e muitos outros, formam camadas a fim de diminuir a superfície de risco que uma empresa pode estar exposta. Então, a ideia é você ter uma superfície, vamos imaginar, você ter uma superfície de vulnerabilidade, né? Ou de impacto, o que você precisa fazer enquanto profissional de segurança é tentar diminuir essa superfície de impacto. de tal ponto que você possa ter um controle cada vez mais efetivo sobre o que acontece digitalmente na sua rede, né? Ou na sua infraestrutura informatizada como um todo. Então, isso aí é o que a gente tem para falar a respeito de algumas das atribuições, né? Do que faz um profissional de cybersecurity. Existem também ainda muitas outras funcionalidades, muitas funções, melhor dizendo, e a gente vai tratar delas agora também. Bom, agora, quem e por que o contratam? Quem é as pessoas que fazem isso e por que contratariam um profissional disso? Isso é quase que autoexplicativo, né? Mas tem duas premissas básicas que eu consideraria nesse caso. Bom, primeiro, quem contrata? Qualquer organização que faz isso. Qualquer empresa deveria contratar ou então já estão começando a fazer a contratação. Porque sabe da importância, sobretudo após o advento, vamos chamar assim, o triste advento da pandemia. Hoje, o quanto está muito mais significativo ainda o papel do profissional de segurança da informação dentro das organizações. Então, é preciso ter, se a empresa não pode contratar, porque às vezes... Vamos falar aqui de diversos cenários, né? Você tem as microempresas, que muitas vezes tem uma pequena rede de computadores ali com cinco, seis máquinas, seis, sete, oito, nove, né? Uma rede de supermercados pequena, né? Você tem ali somente os caixas e a pasta administrativa e algumas câmeras, né? Talvez alguns sistemas, vamos chamar assim, alguns dispositivos que acessam a rede, né? Uma balança de pesagem, por exemplo, dentro do açougue, né? Que tem uma interface de rede que vai se comunicar com um programa que vai alimentar aqueles códigos que eles têm por ali. E as câmeras, por exemplo, né? Vamos falar assim de um pequeno cenário como esse. Muitas vezes o supermercado não teria muita razão, não teria até mesmo condições financeiras de manter um time, né? Mas aí ela pode contratar uma consultoria de uma empresa terceirizada, né? Para poder fazer essa proteção. O ideal é que você tenha uma pessoa ali sempre observando a rede, né? Mas se você puder manter um contrato com uma consultoria, né? E aí eu falo para vocês agora, vocês podem ser essa consultoria? Vocês podem ser essa consultoria para as pessoas? Bom, de que forma ser essa consultoria? Você como profissional independente, você pode criar, né? Por exemplo, planos de atuação nessas empresas e oferecer esse serviço. Então, é uma excelente oportunidade também de ganho. E aí que você pode ter um Brasil inteiro, né? Não necessariamente você precisaria esperar por uma vaga de emprego em uma empresa específica. Você pode ser a empresa. Você pode ser a pessoa jurídica que vai ofertar os seus serviços nesses ambientes. E aí, pensando na quantidade de micro e pequenas empresas que nós temos no Brasil, então nós estamos em um nicho enorme, né? E sem falar que muitos desses empresários, muitos desses empreendedores, não possuem uma visão estratégica nesse sentido, né? Claro, não estou falando que não é todos, né? Mas tem uma grande parcela aí que, de fato, eles podem entender do negócio deles, mas do nosso negócio eles não entendem, né? Então, com certeza, eles precisarão, eles irão precisar, nesse caso, de uma consultoria. E aí temos aí uma grande oportunidade para atuação na área, né? Os próprios estudantes que estão aí já passaram por disciplinas como redes de computadores, de segurança da informação, né? Já podem começar a se mover nesse sentido, né? Estudar um plano de negócio, desenvolver um plano de negócio para atuar nessa área, para ofertar esse tipo de serviço. Eu consideraria isso uma ação muito importante. Eu já trabalhei como consultor independente em segurança da informação, já desenvolvi alguns trabalhos nesse segmento. E sempre trabalhei assim também, né? Ofertando serviços para as organizações, né? Como tudo é gerenciável remotamente, então você pode ter um controle bastante efetivo sobre os dispositivos sobre a segurança de forma geral. Então, nunca esquecendo, né? Precisamos também conscientizar. Hoje, talvez, com os ataques de Hansel, que são, muitas vezes, motivados em sua grande maioria por ações dos usuários, né? A maioria dos ataques, né? Nos últimos relatórios que nós tivemos acesso, é das empresas de segurança de informação que identificaram esses ataques, então, investigaram, e eles sempre fazem isso, né? Você tem aí a Psafe, a Cartesc, E7 e outros players da área de segurança de informação mundial, eles emitem relatórios, né? Então, você pode ir lá no site deles e observar a parte de segurança, os relatórios que eles, mensalmente, estão publicando ali. Então, todos eles são categórios em fazer esse tipo de afirmação, né? São os usuários que estão abrindo anexos de e-mail. Muitas vezes, são vírus, que são, vamos chamar assim, malware, não vírus, né? Pode ser uma categoria, diversas categorias ali. Mas você tem, de forma geral, acontecendo na sua grande maioria, ataques feitos a partir de ações dos indivíduos dentro das organizações. Então, fica cada vez mais evidente a necessidade de educação dos usuários, né? A segurança da informação não tem que ser a responsabilidade de uma pessoa somente, né? A organização como um todo precisa ter um entendimento, claro que cada um é dentro do seu quadrado, nesse sentido, né? Mas o que que lhe cabe naquilo... E por mais que as pessoas, né? Estejam... Nós darem a informação, né? Quando nós vamos ministrar algum curso, essas são as premissas básicas que nós falamos na inspecção. Não abrir anexo de pessoas desconhecidas. Mas, quase, né? Ainda assim, isso acontece. Não só de pessoas desconhecidas, como de pessoas conhecidas, mas que, vamos supor, alguém te manda uma planilha, uma planilha eletrônica, e muitos desses arquivos estão vindo assim, né? Desses ataques de ransom, tem acontecido através disso. Alguém recebe algum tipo de documento, ou PDF, documento de texto, ou uma planilha eletrônica, e elas vão executar um programa interno dela, que nós chamamos de macro, né? E esses códigos disparam e fazem acesso remotamente, baixam para a marca das pessoas, né? Os seus artefatos maliciosos. Isso acaba também se espalhando nas redes, na rede como um todo, né? E aí há diversas infecções. Sem falar também, né? Que os próprios crackers, né? Não vou chamar aqui de hackers, porque hackers não significa necessariamente o cara do mal, né? Mas os crackers, eles também invadem, e depois de invadidos, conseguem carregar seus programas e infectar as marcas. Não tem esse tipo de ataque também que aconteceu, né? Mas, geralmente, segundo essas empresas, nesses relatórios que eu li recentemente, eles falam exatamente disso. Os ataques têm acontecido, em sua grande maioria, por arquivos que vêm anexados em e-mail. Então, para a gente dar a segurança da informação, isso não é uma coisa velha, não é uma coisa batida. A gente não fala isso o tempo todo. A gente fica chato ficar repetindo isso, mas não tem que ser chato, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que está acontecendo e tem que ser discutido, tem que ser feito cursos, tem que fazer conscientização, tem que estar na política de segurança da informação da empresa, de tempos em tempos, tem que chamar o pessoal para reunião, para dar a bala disso. Não custa falar. Aliás, custa, sim, né? Pode custar a sobrevida da empresa. E aí, para falar sobre o segundo ponto, que é a questão da continuidade. A continuidade de quê? A continuidade dos negócios. No caso, por exemplo, por que eu vou contratar um cara disso? Olha, é porque eu quero garantir que, no caso de um incidente de segurança da informação, esse incidente possa ser minimizado, se for possível acontecer isso, né? Além de ser minimizado, eu gostaria que ele fosse mitigado, eu gostaria que ele não acontecesse. Então, eu preciso ter contramedidas que evitem que ele aconteça. E temos ataques que a gente tem em ferramentas de detecção de ataques, que é possível você, até pelo comportamento do tráfego da rede, é possível você detectar alguns tipos de comportamento anômago, né? Vamos supor assim, você está dentro de uma empresa, e é um cenário bem simples, tá? Onde você tem um banco de dados específico, que está rodando ali, e que você só tem tráfego externo, vamos dizer assim, para vendedores que estão acessando remotamente através de um programa específico, com um protocolo específico, numa porta de comunicação específica, né? E aqui eu estou falando de portas, para quem estiver nos assistindo e não tiver conhecimento a esse respeito. Portas, que eu estou me referindo na comunicação, são endereços, né? Vamos chamar assim, onde o computador pode ficar escutando e trocando informações ali, conversando com outras máquinas através da rede de computador. Porque tem programas que se comunigam em portas específicas. Aliás, todos se comunigam em portas específicas. Bom, então, nesse cenário que eu estou hipoteticamente falando, então, você tem uma pequena empresa, né? Com um banco de dados ali acontecendo, com um programa, um controle de estoque, é o famoso controle de estoque. Aí você tem ali um banco de dados específico, que funciona numa porta X, Y, Z. Externamente, só tem ali 5, 6 vendedores que fazem isso. Tá certo? Tá certo. Então, eles vão acessar via VPN, então, tá tranquilo. Então, eu conheço o tráfego da minha rede, né? E de dentro pra fora, e de fora pra dentro. Então, tá tranquilo. Então, a partir do momento que eu começar, então, eu posso fazer já as regras de bloqueio, de qualquer outro tipo de protocolo, de porta, ou de funcionamento, ou de requisições que não tenham, ou de aplicativos também, que não tenham relação estritamente com essa configuração, com esse ambiente, com esse ecossistema da minha organização. Beleza? Beleza. Então, se eu detectar qualquer situação diferente disso, eu posso emitir, posso configurar pra que haja emissão de alertas, e aí eu tentar identificar. Então, é possível você observar isso e poder tomar algumas ações, né? Então, por exemplo, se você tiver um servidor Linux, né? Ele estiver recebendo várias conexões de tentativa de login, e você vai analisar os logs e vai observar, né? Olha lá, tentou fazer login no dia tal, na hora tal, com o usuário tal. Aí você vai observar, né? Quem foi o usuário? É algum usuário conhecido da minha rede, da minha infraestrutura, que for acessar remotamente? Olha lá, por exemplo, suponha que o nome fosse João, né? Aí você vai observar, eu tenho um João na minha rede que faz esse acesso, beleza. Mas aí começa a aparecer Adam, Smith, e aparece uma série de nomes do nosso povo. Então, estamos no Brasil, mas aí começa a aparecer um monte de nome inglês, né? Por exemplo. E aí, o que eu faço agora? Apareceu um monte de nome inglês, aí, olha, quem é o IP? Da onde é que está partindo esse IP aqui, né? Você tem ele aí, em um minuto, você teve ali 3, 4, 5, 6 solicitações de usuários com nomes que não fazem parte da minha organização? Beleza? Já é um problema, né? Então, aí eu tenho que fazer alguma contramedida nesse sentido para evitar esse tipo de ataque que a gente chama de ataque de força bruta, né? Ele vai tentando, fazendo tentativa de usuário de senha para tentar ganhar acesso ao sistema via protocolo de CH na porta 22, por exemplo, de comunicação. Então, se eu detecto isso, eu posso fazer uma contramedida a fim de tentar evitar que isso continue. Mais uma vez que, mais uma vez, que meus sistemas estejam na internet, eles vão ser atacados, né? Não é questão de dizer quando, mas sim, né? É melhor dizer, não é uma questão de se vai ou não, mas a verdade é, quando é que eles serão atacados? Bom, qualquer máquina que tiver hoje com acesso à internet, ela já está sofrendo uma falta. Se você não observou, é porque você não tem ainda uma ferramenta que esteja ali capturando esse tipo de ataque, mas ela já está. Então, considerado ainda de servidores, dependendo até, inclusive, da faixa de IP, que possa ser reconhecida, Os data centers que usam em faixa de IP, hospedagens de sites, vocês podem observar qualquer hospedagem de sites aí, ou qualquer site que trabalha na área de e-commerce, por exemplo, né? Olha, eu estou observando aqui rapidinho, só um parênteses aí, eu estou observando aqui no chat, né? Tem um guarda nosso aqui, o professor João Paulo fechou, está comentando assim, quem tem servidor online, 24 para 7, é ataque de força bruta da SSH todo dia, isso é exatamente o que ela está falando. Então, assim, eu já administrei servidores assim, né? E é isso aí. 24 horas por dia recebendo ataques, né? Via SSH. Então, você tem que realmente criar, usar ferramentas para tentar evitar isso, né? Às vezes, tentando bloquear IPs, né? Não é uma coisa fácil de fazer, né? É muito chato de dizer, né? Mas temos aí outras ferramentas que podem ser mais efetivas. Você pode banir, por exemplo, o IP, né? Se fizer duas tentativas, se falhar, você só conseguir conexão daqui a X tempos ou X dias, você pode fazer isso também, né? Então, voltando aqui nesse nosso exemplo, né? A ideia é manter a continuidade dos negócios. Se der algum problema, essa equipe, esse profissional vai poder gerenciar a retomada das atividades. Imagino vocês, né? Se a empresa Renner, por exemplo, sofrer esse ataque agora, só não tivesse um time que se fosse informacional. Ela não teria como voltar agora. Ou outras organizações também, né? Que muitas vezes não se trata só de pagar. No caso do Renner, era assim, né? Mas, mesmo pagando, você não tem garantias de que os atacantes vão devolver, de fato, o acesso aos seus arquivos. Então, às vezes, pode não acontecer, inclusive. Geralmente, no caso dos outros. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, né? A Agência Nacional de Segurança Americana publicou recentemente, na sua força-tarefa para a área de computação, algumas medidas que deveriam ser tomadas, né? com relação a ataques de rendição, né? E eles são categóricos. O FBI também fala muito isso, né? Não negocie com sequestradores, né? Não pague resgate. Mas, se você, por exemplo, não tem um time que possa lidar com essa situação, né? Profissionais que não podem contratar, você vai fazer o quê? Você fica de mãos atados, né? Então, alguém roubou seus dados, você vai chamar quem? Aí você vai chamar a polícia, né? Eu dependo da região onde vocês podem ter um polícia especializada em crimes cibernéticos e aí você vai fazer o quê? Se acontecer nos interiores aí dos estados no Brasil, você vai chamar quem? Então, muitas vezes, não sobra outra alternativa, a não ser, de fato, pagar. Para muitas pessoas, não sobra, né? Na Europa também tem acontecido diversos ataques, prefeituras nos Estados Unidos, na Europa aconteceram e eles tiveram realmente que pagar. Deram sorte que os caras devolveram o acesso a ele, mas muita gente teve que pagar mesmo. E no caso de que você não queira pagar, o que você pode fazer? Você vai fazer o quê? Você vai ter que revisar o seu backup. E é da importância, dentro da parte de continuidade do negócio, você ter backups efetivos, né? Backup, hoje você configura e deixa ele funcionando perfeitamente. Mas se você não, não é só você fazer o backup, é você testar o backup, né? Você fez o backup hoje. Então, você faz uma simulação na tentativa de recuperar aqueles dados e você observar se eles voltam de fato ao seu estado original e pode ser utilizado pela empresa. Então, se for assim, tá ótimo, né? Então, o backup tem que ser sempre testado. Não confie em fazer. Eu tinha uma experiência até um pouco, um tempo atrás, que era com relação a um site que eu mantinha e um belo dia depois de uma atualização, alguns arquivos sumiram, né? Não foi um ataque. Depois eu fui investigar e acabei descobrindo que foi uma atualização que foi feita que sobreescreveu e removeu alguns arquivos. E eu tava fazendo backup durante 30 dias, né? Tinha um scriptzinho que ficava rodando lá fazendo backup. E aí, o que foi que aconteceu nesse cenário? Nesse intervalo aí, eu não testei um desses backups e aí ele ficou sem parte da informação do código do site. E aí, um belo dia, o site teve um problema e eu precisei recuperar um backup e eu fui testando, né? Aí, não voltou, certo? Que coisa estranha, né? Aí, bom, outro dia. Não deu certo. Outro dia, outro dia. Aí, passou uma semana de backup e eu disse, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Aí, foi voltando, voltando, vou voltar um tempo maior ainda, né? E aí, depois eu tive que acabar fazendo uma instalação paralela para tentar descobrir quais arquivos poderiam ter sido removidos. Mas, enfim, deu certo? Eu consegui identificar os arquivos que estavam faltando e como mantinha um backup de uma certa linha do tempo de extensa, né? Aí, você vê que 30 dias, 32 dias depois, atrás, melhor dizendo, que foi onde aconteceu de fato o problema. Então, imagina você, você perder. Isso foi o meu caso, que era uma coisa simples, né? Não afetou a operação do site de forma nenhuma e não causou nenhum prejuízo. Mas, imagine você, uma empresa no segmento de vendas, de comércio, né? Um computador, qualquer tipo de comércio, você perder 30 dias de informação. Isso dá um trabalho imenso para as empresas poderem reativar toda a sua base de dados e conhecimento novamente. Agora, imagine se isso acontece dentro de um programa de vendas, por exemplo, né? Esses nossos RPs da vida. Então, o que é um controle de estoque no sistema de vendas? Tem que ter desperdidas, né? Aí, você vai ter que voltar lá nos papéis, verificar tudo o que foi feito. Isso se operações no papel forem mantidas ainda, né? Muitas empresas fazem isso. Tem as operações eletrônicas, mas eles guardam lá nos seus famosos fichários, os arquivos manuscritos, manuscritos não, né? Físicos, né? De todas as operações. Isso porque, na hora que acontece uma situação como essa, eu posso estar recuperando fisicamente aquela informação do arquivo e relançando novamente. Mas, então, o trabalho, né? Dependendo do volume de dados da empresa, 30 dias, pode ser uma coisa realmente impossível de se fazer. E volta aqui uma coisa super importante, né? Não dá pra fazer backup, muitas vezes, na própria máquina. Tem muita gente que faz isso, né? Ele fez um backup pra um outro HD que tá dentro do computador. Se um Hansel entrar na sua máquina, já foi. Ele tá infectando todas as unidades de disco que ele se quiser, ou partes específicas, né? Depende do tipo de Hansel, mas ele pode fazer isso aí. Isso é uma ideia de efeito, muitas vezes. não que o outro HD, por exemplo, daria defeito, não se trata disso, né? Mas a ideia é você manter isso afastado da sua rede. Você manter isso em outra rede, ou fazer em outros... e fazer isso em outros dispositivos, né? Você ter isso fora da sua rede. De preferência, na nuvem, né? Onde a nuvem é a nuvem. Até que no céu, ela passou, você fez backup, ela foi embora. Vamos falar assim, mas, de fato, manter fora da organização. Alguém tá vendo alguma pergunta aqui? Vou fazer uma pausa, tá? Como incentivar as empresas pequenas a investirem em um bom sistema de segurança? Eu acho que hoje, Reinaldo também tá colocando a questão de redundância, né? Bom, eu acho que quando a coisa dói no bolso, as pessoas levam a sério, né? Aqui no Brasil, a gente tem um ditado que diz mais ou menos assim, né? O brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra, né? Então, assim, tem muita gente que é esperta, que aprende com os erros dos outros, né? Em vez de esperar acontecer com ele, ele diz, ó, tá acontecendo isso, então vamos entregar a ver agora, né? Mas quando dói no bolso, ou quando você pode mostrar para o empresário, né? Quais seriam as perdas dele, ou você pode simular com ele uma perda, né? Ou dizer, olha, se você perder a sua base de dados hoje da sua organização, o que acontece? O que acontece para a sua empresa? Ela para? Ela continua? Se você tivesse que recomeçar do zero hoje, qual seria o custo disso para você? Beleza, você acha melhor você ter esse custo, ou você prefere pagar aqui, por exemplo, no caso de uma consultoria independente? Você queria ter um contrato de manutenção mensal no qual você pagaria aqui e x por cento desse custo que você está tendo aí, no caso de recuperar todos os dados da sua empresa? O que você acha melhor para você? Então, acho que esse é um bom argumento para você conversar, né? E você fala hoje em dia com todos esses casos que estão acontecendo, gente, governos estão sendo atacados, gente que tem infraestrutura de informática imensa, né? Tem time de segurança e informação a rodo, né? Muitos bons profissionais. E ainda assim, isso está acontecendo com eles. Nós tivemos aí recentemente a SolarWinds, que é uma empresa da área de segurança e informação. Ela desenvolve software para a área de segurança e informação que sofreu ataque, né? Então, assim, o servidor de aplicativos que eles desenvolvem foram infectados e aí o que acontecia? Todos os clientes que trabalhavam com aquele software atualizavam seus programas a partir desses servidores que foram infectados e eles, e os atacantes, infectaram as atualizações dos programas. Então, toda vez que algum cliente dele baixava legitimamente o software de seus canais de atualização, ele já havia incomprometido, né? E aí, fazer o quê? Uma vez instalado nos seus clientes, todos os atacantes remotamente tinham acesso a todos os clientes, todo mundo que atualizou para aquela versão do programa recebeu de brinde esse ataque. Então, vejam só, a gente está falando de empresas de segurança da informação que desenvolvem software da área de segurança que receberam uma atualização legítima e sofreram ataques de renas. Então, imagina vocês, se esse tipo de sistema, se esse tipo de ecossistema de ambiente já está sofrendo esse tipo de ataque, imagina então o que poderia acontecer com a empresa que não tem nenhuma proteção. O cara colocou ali um antivírus que a gente chama craqueado, né? O cara pegou uma licença que não é válida, que não é original, beleza? Ele não pagou por aquela licença, né? e colocou ali nos seus dispositivos da rede, nos seus desktop, né? E aí? Tudo bem, o Otivismo está funcionando, beleza, mas muitas vezes as pessoas que fazem é instalar um crack, né? Um programa que vai quebrar a licença ou então vai substituir o arquivo executado. Aí, meu amigo, o que a gente pode dizer numa situação como essa, né? Mas essa é a realidade de centenas de empresas no Brasil. Isso não é nenhuma novidade que eu estou falando para vocês aqui, né? Vocês já devem saber, devem conhecer de perto diversas situações como essa, pessoas que fazem isso. Então, assim, essas operações não são de graça, né? O cara está cobrando alguma coisa de você. O que é? Aí isso dá origem, né? O que a gente vai falar ali sobre... Vão dar origem as famosas BoltNet, por exemplo, né? Você tem atacantes que remotamente irão controlar as máquinas. Por exemplo, isso pode vir, um Bolt pode vir embutido no software como esse. E aí agora você faz o quê? Isso está acontecendo no Brasil todo, há tempos, né? A diferença é que agora os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados. Usam ainda, assim, técnicas antigas, como eu acabei de falar agora para vocês. Você manda e-mails para as pessoas e elas abrem. Muitas vezes eles usam algumas técnicas que a gente chama de phishing, né? Ou muitas vezes, simplesmente, eles falsificam os e-mails, né? Eles trocam ali o remetente para um remetente conhecido da própria organização e encaminham. Então, você recebe o e-mail de uma pessoa conhecida, mas é um e-mail falsificado. Aí ele manda um anexo e diz, olha, fulano, por favor, verifiquem isso aí. É muito comum, por exemplo, esses atacantes, eles observarem, por exemplo, quem são as pessoas que trabalham naquela empresa. É fácil você descobrir isso, né? Rede social é um ótimo local para a gente garimpar essa informação. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. O LinkedIn, por exemplo. Está ali, né? Várias pessoas que trabalham na mesma empresa estão lá ligadas, né? A empresa, no caso. Na plataforma ali. Então, é fácil você ver o nome de uma pessoa que trabalha naquela empresa. Aí você diz, olha, vou mandar um e-mail para essa pessoa se passando pelo colega dela. E o nome de qualquer edad está lá, bem claro ali, né? Aí diz, olha, vou te mandar essa planilha aqui que eu achei na empresa com os salários de todos os nossos colegas. Dá uma olhada, você vê que sacanagem estão fazendo com a gente. Imagina, você recebe esse e-mail de uma pessoa legítima da empresa que você conhece. Você não vai abrir. Aí o que está, né? Você vai ter que ter softwares, né? De antivírus que possam estar detectando essas ações maliciosas também. Mas, mesmo assim, às vezes você, por confiar, por ter essa relação de confiança com outra pessoa, você seria capaz de abrir um arquivo desse. E o que vai acontecer em uma situação como essa? Pronto. Você já abriu todas as portas que eram necessárias para o ataque ser bem-sucedido. Então, esse é o cenário que nós estamos vendo aqui no Brasil. Aí, nós temos como o pessoal que acabou de comentar aqui agora no chat no YouTube, o Kleber perguntou como incentivar essas pequenas empresas. Então, Kleber, se a gente conseguir mostrar, e eu acho que o melhor argumento é isso, financeiro. É um dos, né? Claro. Você pode falar assim, você vai perder nas suas operações, quantos, se isso aconteceu aqui. Está disposto? Tem gente que devido ao seu segmento empresarial de comércio, não vai se importar, senão tem tudo aí no fichário. Tem tudo aí no fichário, está tranquilo. Mas outras empresas, não. E quando, e está falando de micro e pequenas empresas, agora quando isso parte para grandes empresas, aí a coisa muda, aí não tem jeito. Aí, esses empresários, geralmente, não são só o dom da organização como um cenário menor, aí você tem administradores, tem outro pessoal, você tem diversos setores, tem times, aí a consciência desses indivíduos já é muito mais desenvolvida, educacionalmente, como falam assim. Estamos falando assim. Então, já sabem que tecnologia da informação é estratégico para o desenvolvimento das empresas. Precisa nem falar, né, gente? Todas as operações hoje são eletrônicas, não tem o que falar. você vai perder quantos dias de operação de trânsito sobre ele. É impossível imaginar isso, né? Então, bom, o que esperam desse profissional? A grosso modo, eu já falei sobre o papel dele, o que ele pode fazer em organização, mas temos aqui outras, outras características, ou melhor dizendo, outras expectativas com relação ao trabalho e que também são função dele, né? Nós temos aqui, por exemplo, listamos aqui algumas características que são importantes para esse profissional que são requeridas pelo mercado atual. Isso, 2021, tá? Então, experiência com segurança da informação em resposta a incidentes. Isso aqui, eu extraí do LinkedIn, inclusive, de uma empresa, de um banco, né? Onde ele tem lá diversas vagas disponíveis para os profissionais que trabalham com saiba de segurança e segurança da informação. Então, ele tem lá diversos cargos dentro de segurança da informação, né? Então, eu tive aí um pouco que eles pedem para cada uma dessas vagas. Então, se você está interessado em trabalhar nisso, então, aqui, e você pode também fazer essa consulta lá, é só procurar vagas de segurança da informação no Brasil, beleza? Eu vou achar diversos sites que vão falar sobre isso e você pode ler diretamente nas vagas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver interesse em trabalhar com isso, efetivamente, você já deve se preparar para isso. Estou falando para quem, por exemplo, quem está na graduação, ou então, quem está querendo partir para essa área. O que eu tenho que fazer? Então, o que esperam que você faça? Eu acho melhor a gente partir disso, né? Então, você tem experiência com segurança da informação em resposta da incidência. Aí, você faz uma busca no Google, o que significa resposta da incidência? Ah, significa isso, isso, Beleza, eu estou estudando isso hoje na minha faculdade, sim ou não. Eu estou fazendo isso num curso que estou fazendo, sim ou não. Onde eu vou achar essa informação? Na internet, é fácil encontrar qualquer tipo de informação, vocês vão encontrar esse tipo de resposta e você pode seguir nessa linha, você faz um checklist com as exigências do Carlos, você busca se aperfeiçoar, faz cursos na área e você forma uma base de dados de skills sua e dá para você trabalhar dessas habilidades e aí você consegue sim colocar no seu currículo que você tem todas essas habilidades e pegar para uma situação como essa. Além disso, eles pedem experiência com desenvolvimento de scripts e ferramentas de automação com foco e respostas a incidente. Vejam vocês, o que é o profissional de saber segurança? Ele é um mágico? Não, ele não. Ele é um milagreiro? Ele é um curandeiro? Não é. Ele é um profissional que tem que conhecer de tudo um pouco. Então, assim, ele tem que gostar um pouco de redes e computadores, um pouco não, muito, né? Ele tem que entender de sistemas operacionais, tem que entender o funcionamento ali, a comunicação, as configurações, tem que entender a parte de segurança da informação, obviamente, né? Ele tem que entender também de programação, não dá para o cara ser leigo em programação. Olha, ele está pedindo desenvolvimento de scripts, né? Scripts são algoritmos, né? E aí, a gente vai fazer o que agora? Tem que entender um pouco de programação, não dá para o cara ser leigo em programação. O cara tem que entender e banco de dados tem, ele vai proteger e banco de dados, ele tem que conhecer também a infraestrutura, como é que funciona, como é que se comunica, quais são as portas utilizadas por ele, como é feita a transação, as transações do plano, de que forma ele se comunica. Então, isso ele precisa conhecer. Então, ele acaba tendo que conhecer, literalmente, de tudo, um pouco, para poder atender toda essa infraestrutura. Isso vai ser a base dele, isso vai ser a base dele para que ele possa atender os seus clientes, né? Dessa forma. Além disso, ele está pedindo também aqui, vivência em investigar incidentes de segurança que envolvam malware e outros artefatos. aí é necessário, sim, você fazer cursos bem específicos disso, tá? Para que você possa fazer estudos nessa área e você vai ter vivências nisso, né? São cursos realmente muito específicos para isso. Onde você vai, geralmente, isso é feito de forma que a gente chama de hands-on, né? Com mão na massa. São estudos de casos reais, muitas vezes simulados, mas reais, obviamente. Onde você, em ambientes controlados, onde você vai ver o comportamento de malware e você tem que investigar, você tem que conhecer, você acaba conhecendo também quais são os objetivos daquele tipo de malware, o que ele faz, quais são as alterações que ele pode produzir, por exemplo, no sistema operacional. Ele ataca o quê? Como ele ataca? De que forma eu vejo isso, né? as ferramentas específicas são capazes de nos dar essas respostas. Tem diversas ferramentas como essa no mercado. Tem uma distribuição no Linux, uma não, né? Tem várias, né? Mas tem duas bem específicas para trabalhar nessa área, que é a Kukad e o Linux, né? E tem o Backtrack, são duas ferramentas, são dois Linux voltados para essa área de segurança da informação. Tem alguns outros também, mas esses são os mais conhecidos e geralmente são muito utilizados. Então dá para você usar as ferramentas que contêm nele, tem diversos tipos de ferramentas para fazer estudos desse tipo, e vem de fazer essas identificações. Além disso, nós também temos aí conhecimento em criptografia e ofuscação de código. a criptografia é o que os maures de Hanson estão fazendo por aí, e a criptografia que eu recomendo que vocês usem. Aliás, eu gostaria até de fazer um parêntese aqui agora, só para ler aqui uma questão que colocaram aqui no chat, tá? Mesmo sem ter passado informações pessoais das contas, documentos com outras pessoas, quais são os riscos ainda assim na invasão e como isso é feito? Bom, Dilma, uma invasão de computador depende muito, não existe de alguma forma, existem várias formas de isso acontecer. Então depende também do tipo de sistema que está sendo atacado. Mesmo que, não necessariamente você precisa passar alguma informação sua, você mesmo passar. Geralmente são ações que você pode executar, por exemplo, se você está a programas não oficiais, vou pegar aqui um exemplo, os celulares. Se você baixa aplicativos, se você for usar um celular Android, por exemplo, você baixa o Google Play, beleza, tem menos possibilidades de você sofrer algum tipo de invasão através de algum aplicativo assim. Se bem que, isso também pode acontecer. No passado, não tão distante assim, isso já aconteceu com boa parte dos usuários. Se você usa um celular com um iPhone, por exemplo, que também tem sua loja específica de aplicativos, e esses aplicativos são verificados com relação à existência de malwares deles. Então, isso já te alivia de muitos problemas. Mas fora isso, tem a própria navegação do usuário. Você está navegando na internet por diversos sites, e a depender do site que você frequente, que você usa, que você abra naquele momento, só o fato de você abrir o site, você já pode ter comprometido o seu equipamento. Então, é necessário você ter ferramentas de proteção que possam garantir, ou então, pelo menos, tentar garantir isso, que toda a movimentação de software no seu dispositivo possa ser monitorada e rastreada para tentar identificar algum ataque. Isso para os ataques conhecidos, porque também nós temos o que a gente chama de ataques, de ataque zero day. O que significa esse zero day? Por exemplo, algum crack, que vamos chamar assim, algum criminoso digital, eles fazem isso, obviamente, eles vão tentar encontrar vulnerabilidade nos sistemas ou nos problemas do computador. E uma vez que eles encontram essas vulnerabilidades, ele pode ficar para si, ou se ele for um hacker ético, se for o caso, ele comunica essa falha à empresa, ele diz, olha, eu descobri essa falha no seu programa. E aí, o que acontece? Ele pode, inclusive, fazer o quê? A empresa pode bonificar essa pessoa por ela ter feito essa descoberta, o Facebook, o Instagram, e a Adobe, diversas outras empresas já fizeram isso, fazem isso, com certa constância. O Facebook mantém um programa, que eles pagam, da última vez que eu vi, era 50 mil dólares, para quem encontrasse uma vulnerabilidade no YouTube. Então, esses dias, tem pouco tempo, uma criança, mínimo de 12 anos, encontrou uma vulnerabilidade se for no Instagram, se não me engano. Se não me engano, foi no Instagram. Ele descobriu uma vulnerabilidade no Twitter, no Twitter. E ele ganhou lá, uma vez, se for 30, foi 10 mil dólares. Mas o Facebook mantém um programa disso até hoje, está lá. Você pode ficar tentando, buscando a vulnerabilidade, depois reporta isso para eles, e eles pagam você. Se, de fato, a crise for real, beleza, eles pagam você. Só que tem pessoas que não fazem isso, a depender da empresa, a depender do tipo de vulnerabilidade que ele identificou, ele vai tentar buscar uma forma de ganho. Ele vai tentar ganhar acesso à organização da empresa através da invasão, se isso for permitido através daquela vulnerabilidade. E aí, ele pode tentar, por exemplo, fazer o uso do ransom e sequestrar os dados, e aí, dependendo da empresa, ele pode cobrar milhões. É isso que está acontecendo no mundo. Então, não existe só uma forma, como eu falei para vocês agora, uma única forma de ataque, de invasão. Isso pode acontecer sem você simplesmente ter dito nada para ele, ou se você sequer conhecer essa pessoa, você nunca ter visto ela. Isso pode acontecer continuamente. bom, tem outras pessoas aqui fazendo outras perguntas, eu vou continuar aqui no final, a gente volta e das perguntas que eu vou fazer, tá? Então, nós temos aí também conhecimento, equipagrafo e ofuscação de código. Essa ofuscação de código vai tratar aí especificamente de você tentar disfarçar um código, como se ele aparentasse ser uma coisa que ele não é. Isso para que ele possa passar pelos mecanismos de segurança da informação sem ser detectado. Além disso, experiência em documentar e criar relatórios com detalhes sobre os incidentes faz parte do profissional de segurança da informação e escrever relatório. Não tem jeito que isso vai acontecer. Se você não gosta de escrever, tem que começar a gostar disso, porque você vai fazer isso sempre, tá? Além disso, eles pedem também graduação em tecnologia ou segurança, engenharia da computação, ciência da computação ou cursos relacionados. Aí pode ser sistema de informação, pode ser as licenciaturas de computação, por exemplo, os cursos tecnológicos, análises de desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e tantos outros cursos tecnológicos ou tecnológicos que estão tendo no Brasil já há algum tempo. E será um diferencial ter certificações na área de segurança. Então, essas certificações, pessoal, para quem não conhece no grupo falar, é uma forma que a indústria organizou para que as pessoas que chegassem até os seus candidatos às vagas de emprego que coloquem lá, eu sei fazer tal coisa. Só que a indústria, como é que ela ia comprovar isso? Ele está adiantando o currículo dele e muitas vezes pedia a comprovação da experiência profissional. Então, isso aconteceu de que forma você tinha que pegar a sua carteira de trabalho ou seus contratos de trabalho onde estivesse especificadas as funções que você desenvolvia e muitas vezes as pessoas ligavam para as duas empresas para certificar que aquela informação era verdadeira. mas isso geralmente demorava e era muito custoso para as pessoas que ficaram observando isso. Então, o que eles fizeram? Criaram isso que a gente chama de certificação. Então, as empresas que fornecem aquela tecnologia elas podem também fornecer as provas de certificação. Então, isso vai garantir para a empresa que aquilo que você está dizendo que sabe fazer você de fato saiba fazer. Então, nós temos aí certificações também na área de segurança da informação que temos em diversas outras áreas, mas temos aí a certificação na área de segurança e você estuda faz uma prova você compra o voucher que é o direito de você fazer a prova marca um dia ou vai ter um centro autorizado ou faz remotamente agora que está sendo feito isso e você faz a prova se você passar nessa prova você recebe um certificado que tem muitas vezes validade de alguns anos e em alguns casos precisa ser renovado a cada X tempo X anos e você tem conhecimento certificado você passa a ser reconhecido pela indústria pela indústria pelo comércio de forma geral pelas organizações como alguém que de fato sabe aquilo ali as provas geralmente são difíceis não são provas simples sem fazer não são provas impossíveis obviamente mas tem um nível de dificuldade porque de fato a pessoa tem que saber fazer não dá pra fingir você não vai sair chutando e achar que vai passar isso não acontece nas provas de certificação pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém que tenha feito uma prova de certificação e saiu chutando e passou tá está fora de cogitação não conheço alguém que tenha feito isso bom depois que nós já falamos sobre tudo isso quanto ganha um profissional disso por exemplo isso é uma informação que eu considero muito relevante e vale a pena eu estudar tanto tempo me dedicar a uma profissão como essa que é estressante sim por que é estressante gente olha só vamos pegar aqui um exemplo você é um mecânico mecânico de automóveis e de motos você tem uma oficina de trabalho você vai lá todo dia abre a porta da sua oficina atende seus clientes vai pra casa você não leva nada consigo talvez um ou outro problema do dia que você não conseguiu resolver que você está ali buscando uma resposta pra solucionar aquele problema mecânico pra dar uma resposta a esse cliente você fica com aquilo aí na cabeça mas termina aí o problema você entregou o carro funcionou a moto tá funcionando tchau tchau foi embora um profissional de segurança de informação ele não tem isso ele não vai ter isso ele tem que aprender a dormir sob pressão a verdade é essa porque o que vai acontecer ele vai pra casa dormir na certeza de que tem um atacante perturbando a vida a sua vida ele vai dormir mas vai estar sendo atacado então ele tem que garantir de fato que tenha o conhecimento necessário pra fazer as delas e as proteções e pra saber identificar os ataques não dá pra ter uma ferramenta que não não dá pra ter um ecossistema que não te garanta essas informações hoje nós temos inúmeras ferramentas de mercado que permitem que você saiba disso e você tem que aprender a ler relatórios obviamente ter relatórios que já sintetizam tem dashboards que já dão um quadro um panorama geral que já te dá alertas e uma série de coisas então acostume-se a ler esse tipo de coisa então nesse sentido é um cenário estressante porque sempre vai ter vou pegar aqui um exemplo sempre vai ter um asiático sempre vai ter alguém lá na Rússia alguém nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil vai ter um molequezinho lá que está estudando como invadir um computador beleza ele vai começar a testar ele vai fazer as buscas vai entrar nos fóruns vai encontrar algumas coisas vão fazer algumas varreduras de IP vão descobrir alguns IP ele vai chutar muitas vezes eles não fazem um ataque isso que eu acho um problema são uns metralhadores o cara tem um metralhador e está atirando em qualquer lado então ele vai descobrir um IP vai descobrir alguns servidores em algum lugar e ele para fins de testar o seu próprio conhecimento vai produzir ataques a gente chama esse pessoal de script keys são crianças que estão usando o script são ferramentas prontas de ataques nas quais eles vão pegar essas ferramentas prontas e vão usar para tentar fazer algum ataque bom, às vezes esses ataques eles podem ser bem sucedidos diga-se de passagem volto a repetir muitos dos ataques que foram realizados agora durante a pandemia que ficou mais em evidência e que obtiveram sucesso vieram pasmem através de softwares sem atualização você está um software que estava desatualizado que tinha uma vulnerabilidade já descoberto com certo tempo a empresa já disponibilizou os patches de correção de segurança e as empresas não fizeram devidamente as suas atualizações quem usa virtualização recentemente aconteceu isso diversos softwares diversas máquinas que usam virtualização na VMware por exemplo sofreram ataques para atualizações que já estavam disponíveis há tempos e mesmo assim os administradores dos sistemas não fizeram as devidas atualizações e comprometeram sim o seu parque computacional a infraestrutura da organização comprometeram os servidores nesse sentido e foi bem e vai uma vez ganhado o acesso à rede computador o cara pode fazer o que quiser ele vai tentar fazer o que quiser então para tudo isso eu posso perguntar gente aí eu vou ganhar quanto para viver um ambiente estressado disso né bom aí tem algumas empresas que trabalham com essas definições de júnior, sênior, pleno que esse salário vai variar então eu fiz esse levantamento aqui ontem né então você tem aí o júnior é o cara que está entrando na empresa agora que não tem experiência ou tem pouca experiência e está aprendendo desse caminho então ele vai ganhar em torno de 3 a 4 mil reais e com variações de acordo com o estado o estado que paga o maior salário para qualquer um desses é São Paulo pelo menos das pesquisas que eu fiz relacionavam a São Paulo com o estado que mais paga bem no Brasil e aí o sênior aquele cara que já tem experiência tem anos de trabalho ali já que vai ganhar em torno de 5 mil 500 a 6 mil 500 reais também variando de acordo com o estado e pleno o que o cara quer o mestre dos magos ali esse cara aí ele trabalha recebendo de 10 a 15 mil reais podendo inclusive ser um pouco maior do que esse salário dependendo também da empresa da organização isso vai variar também e de acordo com o estado e eu coloquei aqui o consultor também o consultor independente quando ele vai ganhar aí vai dependendo do modelo de negócio que ele organiza da sua carteira de clientes ou dos valores que ele cobra no mercado e inclusive como consultor sem a menor dúvida você pode ganhar muito mais do que o pleno é claro que você não vai trabalhar com uma única empresa você vai atender diversos clientes mas os seus ganhos poderão ser muito maiores do que esse daqui e diga-se de passagem esse terreno de segurança da informação está aí plenamente fértil as empresas precisam volto a repetir nem toda empresa micro, pequena ou média empresa vai poder manter um time de segurança da informação manter um funcionário dentro para isso e eles vão ter que contratar o serviço de alguém pode ser você que pode ofertar esse serviço como consultoria bom agora que já sei o quanto eu ganho eu fiquei interessado como é que eu faço para entrar nesse mercado então aí nós temos alguns caminhos nós temos aí a formação acadêmica que é necessário você ter cursos você pode ter desde graduação tecnológica a cursos de pós-graduação eu particularmente eu fiz minha graduação em bacharelado de sistema de informação e na sequência eu fiz uma especialização em segurança da informação em redes de computadores que é a minha pós-graduação nessa área e depois disso eu fiz diversos outros cursos na área de segurança para poder manter me atualizado não tem como você não se manter atualizado nessa área não existe todos os dias você tem que ler notícias tem que estudar documentos mesmo que você não por exemplo não esteja trabalhando diretamente com isso resolvendo esses problemas no seu cotidiano mas se você por exemplo como professor eu acho que muito mais complicado ainda você não buscar saber disso porque certamente os seus alunos o mercado o mundo está caminhando nessa direção você não pode ficar fora disso então às vezes eu recebo alguns convites de amigos que tem empresas e tal e eles às vezes querem uma ajuda nesse sentido não é um trabalho formal não vou lá cobrar nada de ninguém é só amizade mesmo então a gente ajuda com outras alimentações a nível de consultoria então a gente tem que saber exatamente o que está falando dá para brincar com essas coisas além disso a gente tem aí as certificações que eu falei para você agora há pouco e aí nós temos essa sopa de letrinhas aí que são algumas certificações que existem no mercado essas são as mais importantes que nós temos aí a OSCP o CH que é o nosso Certified Ethical Hacker a certificação em Hacker Ético o CISSP a COMPETIA e todos esses nomes essas siglas que vocês estão vendo aí elas são certificações de renome mundial mundialmente todas elas são reconhecidas pelas organizações das empresas e elas procuram profissionais além de formação acadêmica elas pedem também as certificações em alguns casos você pode até vir de artes cênicas você fez a graduação em artes cênicas ou em música ou qualquer outra área mas você começou a estudar computação gostou fez uma pós-graduação por exemplo nessa área ou fez uma certificação nessa área e isso é aceito pela organização porque se você tem uma certificação ela garante que você sabe aquilo ali muitas vezes a própria graduação pode não garantir que você tem um conhecimento por exemplo de Ethical Hacker que não é uma coisa que a gente vê na graduação não tem o ementário de um curso de Ethical Hacker não passa no ementário de uma faculdade por exemplo não vê isso muitas vezes a empresa quer um cara certificado em Ethical Hacker mas se ele não tiver a graduação para ela não vai fazer muita diferença porque ele tem aquele conhecimento então quando é para casos de funções específicas a gente tem essa situação no mercado de computação informática por quê? porque a gente não tem uma profissão regulamentada o que é um problema eu acho que eu considero isso um problema para a gente porque ao contrário por exemplo você não vê as pessoas aí operando as pessoas em qualquer lugar a gente não tem uma porta escrita assim opera-se o seu olho que duas vezes por semana pode vir aqui e a gente resolve não tem isso você pode ser puxado mesmo curanderismo exercício ilegal da medicina mas em computação não tem isso todo mundo tem um parente que sabe entre aspas formatar computador instalar na verdade nada impede qualquer um qualquer um aprenda no youtube um tutorial como fazer isso mas quando a gente está tratando de uma empresa e ambientes sérios a gente não vai lidar com esse tipo de coisa essa situação então eles pedem a formação acadêmica sim e de forma complementar e muitas vezes como um grande diferencial são as certificações na área de segurança ou então como programador como desenvolvedor ou qualquer coisa do tipo então é preciso você ter aí além de você ter subindo o formato computador precisa que você tenha aí as suas certificações garantindo que você possa exercer aquela função além disso a gente tem também cursos livres a formação livre aí são cursos que tem em formato de bootcamp são cursos práticos tem muita prática envolvida no Brasil tem diversas hoje essa palavra bootcamp também na moda você acha bootcamp de tudo de programação a parte de dados a segurança da informação e tem cursos livros que tem carga horária de 100 200 horas 40 horas o exército brasileiro inclusive agora começou um curso desse é um curso de simulação hiperrealista em segurança em segurança e informação eles fizeram um curso e fizeram parceria com outra instituição acadêmica e colocaram um curso como esse é caro para o Brasil é caro mas tem uma carga agora 40 horas eu acho baixo também devia ter um pouco mais é minha opinião pessoal mas enfim eles estão ali eu faço isso e é um curso extremamente recente recomendo para quem quiser fazer que tiver essa grande disponível faça mesmo porque isso vai ser um diferencial no mercado brasileiro tem uma certificação um certificado não uma certificação tem um certificado desse mas que tenha também a chancel do exército brasileiro então isso vai ser um grande diferencial para vocês também e nesses cursos práticos nós temos aí como você garantir vivência o que as empresas muitas vezes precisam e que os seus candidatos não têm então vivência e experiência no trato daquele tipo de situação ali bom agora eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a nossa academia no IFBA Campos Valência nós temos a academia uma parceria acadêmica com a Cisco System que é uma empresa da área de telecomunicação na área de redes de computadores que desenvolve equipamentos de alta performance para as redes de computadores e que é mundialmente conhecida e reconhecida no mercado é uma empresa que tem uma fatia enorme no mercado dessa área de equipamentos de redes de computadores e tem o seu braço vamos dizer assim acadêmico onde ele oferece através de suas academias cursos na área de segurança de informação e também além de redes de computadores cursos na área de segurança de informação então começamos esse ano a ofertar depois de ter passado pelos devidos treinamentos foi a Cisco eu e outro colega aqui da nossa escola o professor o doutor Rafael Reale que participou com a gente aqui também desses cursos de informação então hoje a gente está oferecendo já esses cursos de segurança aqui então se você tem interesse em participar são cursos que normalmente são ofertados fora do instituto no nosso caso em outras academias e que as academias normalmente cobram por esses valores desempenhar de errado em cobrar por isso é isso é facultado as academias cobrarem por esses cursos os preços variam muito já foi para a região do Brasil no mundo todos eles são ofertados mas aqui a gente está ofertando isso de forma gratuita entre aspas nós somos funcionários públicos estamos aqui trabalhando porque vocês pagam o nosso salário então a forma de devolver isso também para a sociedade também além das funções que a gente já exerce enquanto funcionário público nós estamos também com a academia da Cisco estamos fornecendo também treinamento que já faz parte do conteúdo de nossas disciplinas para os cursos regulares que nós temos aqui no ISPA também fizemos esses cursos de forma de extensão então aí tem gente do Brasil inteiro participando dos nossos cursos tem um pessoal que está participando nos comentários do chat que fazem parte da nossa academia muito obrigado por vocês estarem aqui obrigado por fazer esses cursos conosco é uma diversão garantida a gente aprende muito com os nossos cursos com os nossos alunos então temos aí o curso de introdução à cibersegurança foi o primeiro curso que nós fizemos esse ano inclusive e estamos trabalhando com a turma agora de cibersegurity essentials e o próximo curso será o cyber office é um curso excelente um dos maiores cursos que já fiz na área de segurança de formação da CIF também posteriormente virá o network security e depois o IoT security e temos também em paralelo com o colega nosso com Adriano Spínola que está ofertando o curso CCNA módulo 1 então geralmente a gente faz a divulgação tanto no site institucional e também nas redes sociais então mas geralmente assim a gente produz um curso desse disponibiliza para a inscrição e dali a poucas horas todas as vagas são preenchidas muito rapidamente porque tem curso de qualidade tem a chance da Cisco e são cursos que estão extremamente na moda são necessários para as sociedades então a gente mantém turmas como essas além disso vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os nossos desafios nesse cenário de segurança bom o que vocês estão vendo aí agora no plano de vocês é um print screen da tela de um de um site mantido por uma empresa de segurança de informação no mundo a Carpesca e eles tem um mapa de ataques em tempo real que estão acontecendo no mundo esse screenshot foi tirado ontem à noite e coloquei nossa apresentação aqui para mostrar para vocês então ontem e já há um certo tempo o Brasil está lá em segundo país mais atacado do mundo o Brasil é o país mais é o segundo maior país o segundo maior país atacado no mundo isso quer dizer o que? isso quer dizer que profissional de segurança de informação está sendo muito requerido aqui se tem gente atacando precisa ter gente defendendo e esse como está nesse mercado a gente vai falar no geral sobre isso então aqui embaixo nós temos parte dos das tecnologias que a carpeza que mantém e que ela pode identificar que ela pode rastrear então eles estão mostrando nesse mapa um mapa de fato ele é interativo ele tem as informações de gráfico ali você pode acessar isso tranquilamente essa é só procurar mapa em tempo real do cyberthread você vai achar ele muito rapidamente e tem o o quantitativo de ataques que eles estão detectando aqui só um pouquinho de chamar a atenção de vocês aqui dentro de todas essas informações está ali a última que é o RMW que está tratando o Hansel ontem à noite tinha registrado 398 ataques de Hansel no Brasil 398 eles vão achar alguém para isso vai entrar uma hora vai entrar uma hora é muita tentativa e uma hora acaba acontecendo isso está acontecendo nas próximas semanas nós vamos ver isso nos noticiários mais empresas atacadas no mundo nós vamos ver isso recentemente a ONU através do seu time a palavra não é time de segurança de informação mas tem lá uma cúpula de segurança e eles se reuniram em empresas como a Microsoft a Amazon a Apple também nos Estados Unidos que reuniram também o presidente John Biden fez um pronunciamento sobre isso eles estão criando uma força tarefa mundial para tentar combater o crime cibernético no mundo e fazendo parcerias criando normativas procedimentos assim como a gente teve a LGPD no Brasil que é uma teripada da GRPV na União Europeia que é a proteção de dados então eles estão tentando criar também mecanismos normativas recomendações e tentando publicar isso para o mundo para que as pessoas possam de fato se proteger contra isso e as empresas também porque de fato até hoje a tecnologia que nós temos sempre fica um passo atrás dos atacantes é perigoso você vai para casa dormir você vai para casa dormir vai descansar mas tem alguém lá tentando invadir os seus sistemas e uma hora ele pode conseguir a questão não é se ele vai conseguir é quando ele vai conseguir ele vai conseguir então por mais que você tenha um time extraordinário é igual o time de futebol você tem um cara que foi o treinador do time que ele se deu super bem naquela temporada ou com aquele time naquela fase o time do cerco o treinador ele vai perder um jogo não tem como ele ficar invicto a vida uma hora vai acontecer e não dá para pedir a cabeça do cara a não ser que as derrotas sejam sucessivas as derrotas acabam sendo sucessivas e aí está na hora de trocar é o que acontece com o profissional de segurança de informação caso ele venha passar por uma situação como essa não é porque houve muita invasão dependendo da empresa dependendo de invasão às vezes cabeças vão rolar obviamente mas na maioria das vezes não acontece se ele não conseguir manter a continuidade do negócio se ele não conseguir recuperar as informações se ele não conseguir mitigar se ele não conseguir reparar o dano aí provavelmente pode até ser demitido mas geralmente isso não vai acontecer porque todo mundo tem que estar ciente disso o ataque vai acontecer você vai receber você vai ser vítima de algum tipo de ataque em algum momento você já pode ter sido que não viu o mentor do ataque é um sequestro de um resgate muitas vezes eles estão fazendo comércio de segredos empresariais muitas vezes o sistema já está comprometido há anos e o cara não tem interesse de revelar o ataque não tem interesse de botar uma tela no seu controle dizendo que você foi invadido ele quer manter o acesso ele quer continuar vendo o que você está fazendo porque você pode estar produzindo informações que sejam importantes para ele e ele pode repassar essas informações para outras organizações muitas vezes os ataques estão aí silenciosos não houve não modificação na sua rede está tudo quietinho ali o cara está copiando seus dados o seu planejamento estratégico a sua base de dados de clientes a sua base de dados de vendedores veja o que aconteceu recentemente no Brasil aquele vazamento de dados aí duas vezes esse ano de todos os brasileiros que estão indo no mercado clandestino na internet disponível para compra de algum lugar esses dados saíram eles não sabem exatamente dizer com certeza de onde partiu esses dados eles foram copiados mas está aí na mão dos criminosos então esse mapa tem outras empresas que mantêm ferramentas semelhantes e eu recomendo a vocês que vão trabalhar nessa área ou que trabalham que sempre estejam de olho nisso aí porque eles dão estatísticas do que está acontecendo no nosso país no tempo real bacana então aí você já pode começar a pensar em estratégias para a sua empresa para a sua organização o nosso desafio de cada dia tem nome específico tem nome e tem endereço inclusive o famoso que já falei para você agora tem os trojantes também vírus worms pilot os rootkits tem os scans que são feitos para detectar portas abertas tem scanner de vulnerabilidades tem o backup que é uma norma de cabeça mas se ele for bem feito vai funcionar o ransom ter sido um problema porque os backups não estão funcionando e descobrimos isso o nosso backup não funciona ou se ele funcionava ele também foi comprometido então de qualquer forma ele não está funcionando então a melhor resposta que temos hoje para tentar resolver um problema com o ransom é o backup não tem outra solução algumas empresas fornecem algumas ferramentas de decriptografia eles vão decriptografar os dados mas nem sempre conseguem nem toda ferramenta vai ter sucesso para fazer isso e muitas vezes eles fazem isso de arquivo por arquivo que pode levar um tempo extremamente grande dependendo do volume de dados e as bootnets que podem estar nos infectando bom eu queria mostrar para vocês aqui tem tempo ainda esse vídeo deixa eu dar uma pausa aqui esse vídeo deixa eu explicar para vocês eles vão falar sobre como funciona um ataque de ransomware tá bom é rapidinho vamos lá vai gente vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 APPLICATION NETWORK PROTECTION DETECTS AND BLOCKS RANSOMWARE ON YOUR NETWORK IT MONITORS ALL PORTS AND PROTOCOLS AND DETECTS ZERO-DAY EXPLOITS AND COMMAND AND CONTROL TRAFFIC AS SERVERS ARE BECOMING A TARGET YOU NEED SERVER-BASED PROTECTION WHETHER PHYSICAL, VIRTUAL, OR IN THE CLOUD Bom, como vocês viram aí, não é merchandising da empresa Trend Micro, não é. Mas eles trabalham de forma bem bacana com essas simulações que eles fazem, a apresentação desses vídeos, eu acho ela muito pedagógica para poder mostrar a vocês aqui um pouco sobre isso, então é um vídeo muito bacana. Tem outras coisas que eles fazem também nesse sentido, que eu recomendo que vocês acessem no YouTube o canal deles e vejam para entender esses mecanismos. Então, vocês viram aí como acontece um ataque de ransomware, e o que ele falou, não adianta você ter uma única solução de segurança, e ela também não pode ser desconectada uma da outra, você está trabalhando de forma colaborativa. Então, os ataques, eles podem ser mitigados, eles podem ser evitados, mas, bolo repetir, o elo mais fraco dessa corrente tem sido ainda as pessoas e o seu comportamento, então é preciso modificar o comportamento das pessoas, a educação para isso é a melhor arma que nós temos, né. E educar sempre, falar sempre, reciclar sempre, está batendo sempre essa tecla para que as pessoas mudem esse comportamento. A navegação ainda na internet é algo que fascina muitas pessoas, né. Nós dedicamos muito tempo à navegação na internet e, ainda assim, clicar em links de pessoas que você não tem recontato ainda continua sendo algo mais fácil para as empresas. Infelizmente, isso acaba acontecendo, né. Bom, quais são, então, nesse caso, as oportunidades que nós temos de trabalhar com relação a isso? Olha só esse número, 3,5 milhões. O que significa esse número? Significa o que eram as estimativas de vagas para a área até 2021. 3,5 milhões de vagas para segurança da informação, estábio seguinte e áreas afins. Esse é o contingente mundial, tá. Então, tem vaga para as pessoas? Tem, ó. 3,5 milhões de pessoas podem ser empregadas nessa área. Então, o que a gente falou, precisa de uma formação técnica específica na área. Além disso, é excelente que você possa vir já com a bagagem, conhecendo um pouco de redes, programação, bantos de dados, funções operacionais, redes de computadores e segurança para você se especializar dentro dessa área de segurança e informação. Normalmente, a gente tem aí o perfil, o que mais acontece, antes de nós termos esses cursos e formação na área de segurança, é muito comum você ter um cara que estudou redes de computadores e aí ele começou a estudar a parte de prover configurações seguras para as máquinas e acaba caindo na área de segurança e informação. Então, o cara que trabalha com redes, ele também pode atuar nessa área de segurança e informação. Mas também é uma área específica, pode ser administrador de redes, e você é um cara de segurança e informação que você também vai ter que ter o conhecimento de redes, não tem como, né? Mas são funções específicas dentro das organizações. Você tem também, tem um cara que é um programador, é um excelente programador, então ele pode desenvolver ferramentas, ele não tem... Os crackers são programadores, obviamente, né? Então, eles vão conhecer, além de programação, outras coisas, mas os caras são feras nisso. Então, tem gente que trabalha com o desenvolvimento que acaba indo para a área de segurança e informação para trabalhar com o desenvolvimento de ferramentas, né? Tudo que a gente falou até agora, além do comportamento, são softwares que precisam ser configurados, que precisam ser desenvolvidos, são ferramentas de segurança, são ferramentas de proteção, e vão precisar de programadores, e essencialmente é isso aí. Então, pessoas da área de programação podem caminhar para esse setor, e aí, muito diferente desse tipo de programação, que é bastante corriqueira, que é a programação comercial, né? Onde você vai desenvolver sistemas baseados em CRUD, basicamente isso, né? Um cadastro, uma alteração, uma exclusão, uma atualização. Então, basicamente é isso, né? Não tem muita coisa nisso. Mas, quando você vai partir para essas ferramentas, o cenário muda, né? Ferramentas de segurança e informação são bem desafiadoras, você tem que ter bastante conhecimento sobre isso, e tem um domínio da programação, né? Então, muitas linguagens de programação são rendidas para essa área, né? Hoje, Python, sem dúvida, é uma das mais pedidas de 50 anos. E essas são as estimativas, então, de vagas para a área até 2021, que é onde nós estamos aqui agora, né? Bom, gente, ficamos por aqui com o nosso bate-papo dessa noite sobre cyber-segurança, desafios e oportunidades. E não tem como não falar ainda sobre essa questão das oportunidades, desse momento que nós estamos vivendo agora. Então, assim, o mercado está em franca expansão, muitos investimentos serão feitos, né? Sobretudo com esses ataques que estamos vendo agora de Hansel, né? Que está fazendo com que a profissão de segurança e informação fique ainda mais evidenciada. Com certeza, o cargo passará de salas específicas das organizações, vão muitas vezes para cadeia de comando dentro das empresas, sem sombra de dúvida, porque é estratégico para as empresas, um profissional de segurança e informação, não dá para ele ser mais um carinha de TI que fica lá, né? De alguma salinha com a condicional fechada, não dá para ele ser mais, né? Ele tem que ser um dos players aí do quadro das organizações diretamente onde tomam suas decisões, porque ele vai ter que prover essa infraestrutura e segura para que as empresas possam continuar fazendo os seus negócios e possam manter a continuidade dos seus negócios em caso de incidência de segurança da informação. Então, os salários poderão sobre aumentos, muitas pessoas vão receber esses aumentos agora, esses aumentos, né? E nós temos aí um cenário realmente muito desafiador, porque você controlava todo o seu ecossistema de rede dentro das paredes da sua empresa. Agora, os funcionários trabalhando remotamente, então, acabou-se essa história de borda da rede. Agora, eles estão trabalhando uma rede sem borda, aonde a empresa está indo até a casa do funcionário. Então, como garantir a segurança lá naquele endpoint, ou seja, naquele computador, naquele notebook, naquele celular, naquele PC, que vai acessar remotamente os meus serviços? A quantidade de tráfego que eu vou receber de acesso remoto vai ser imensa. Então, como garantir que esse acesso remoto é, de fato, autenticado e validado por uma pessoa, de fato, que está trabalhando, ou é alguém que roubou os dados de um funcionário e está usando a infraestrutura da própria segurança da empresa para poder acessar? Então, é um desafio imenso que nós estamos vivendo agora, mas que vai abrir inúmeras portas, inúmeras possibilidades. Com certeza, os salários vão aumentar com relação a isso, né? A carga de trabalho vai demorando também exponencialmente e vai aumentar. Muitos cursos na área, você pode procurar, a gente está pipocando de cursos na área de segurança da informação. É uma área muito promissora. Daqui para frente, a tendência é só melhorar nesse sentido, né? E os ataques não param de ficar cada vez mais sofisticados. Vai exigir de nós muito conhecimento, muitas habilidades, e é preciso de um time para trabalharmos juntos, né? Segurança da informação é uma área multidisciplinar. Ela tem que atuar com diversas frentes para poder exercer efetivamente uma proteção e garantir uma superfície de risco cada vez menor. Não tem segurança 100%, obviamente todo mundo sabe disso, né? Mas vamos tentar diminuir essa superfície de impacto, superfície de risco também. Tá bom? Bom, fica aí nosso tempo para alguma dúvida, caso vocês tenham sobre isso. Se não, nós ficamos por aqui. agradecendo desde já a paciência de vocês, a participação também. Agradeço ao convite de poder estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante, relevante e atualíssimo, né? Para todos nós como área de segurança da informação. Muito obrigado, gente. Bem, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a participação do professor Matosalem. Ele deu uma visão geral em todos os aspectos sobre segurança, desde a formação até a ação prática profissional, deste profissional. Eu achei que ficou muito bacana. Nós temos várias perguntas, sim. Mas o tempo já se foi, porque tanta coisa, e você já respondeu várias perguntas ali, eu vi, foi respondendo ao longo da palestra. Tem algumas perguntas que ficaram, como o professor Matosalem disponibilizou o link dele, o e-mail dele, se você não se importar, Matosalem, se as pessoas mandarem essas perguntas para você. Então, eu agradeço. Bom, dado o adiantado da hora, eu gostaria de agradecer muito, muito a todos, muito ao professor Matosalem. Aprendi muito. Eu estou pensando em mudar a minha área de atuação, porque é muito bacana. Na segurança, é uma coisa complexa e interessante, desafiadora. É uma área que... Bom, hoje tivemos duas palestras que mostraram como a computação é ampla, como existem áreas bacanas para trabalhar, como a remuneração é interessante, mas cabe a cada um de nós nos profissionalizarmos naquela área. É muita coisa, não dá para um profissional de computação saber tudo, eu tenho que escolher uma área. A graduação é para isso, o curso técnico é para isso, ele mostra as diversas facetas, e aí você escolhe um caminho e segue nesse caminho. Hoje se colocaram uma coisa importante sobre como os livros perdem validade rapidamente, e isso é verdade. Eu tenho uma série de livros que estão aqui atrás de mim, muitos perderam validade, muitos são renovados, e quando eu acabo de ler, eles já perderam a validade. de segurança, eu acho que é a área talvez que mais rápido isso evolua, porque os ataques são constantes, como o professor Matusalém colocou, a gente deixa o servidor seguro, vai dormir, e quando volta, já tem uma coisa nova para aprender, e um desafio novo. Então, eu agradeço a participação de todos, eu desejo a vocês uma boa noite, convido a todos para participarem amanhã, no último dia do evento, teremos palestras ótimas, teremos quatro palestras amanhã, então, professor Matusalém, boa noite, muito obrigado, boa noite a todos, eu encerro aqui a nossa transmissão. Até amanhã. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.